É que é o caralho, é pra puta que pariu Chega de bufalubil É que é o caralho, é pra puta que pariu Chega de bufalubil É que é o caralho, é pra puta que pariu Chega de bufalubil É que é o caralho, é pra puta que pariu Chega de bufalubil É que é o caralho, é que é o caralho, é que é o caralho, é que é o caralho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau